O Tribunal Superior Eleitoral começou a divulgar nesse domingo, dia 7, os bens declarados pelos candidatos à Presidência da República, que já registraram sua candidatura. Os valores dos patrimônios informados até esta segunda, dia 8, vão de R$ 197 a R$ 24,6 milhões. O patrimônio mais alto até agora é do candidato do Partido Novo, Felipe Dávila, e o mais baixo é do presidenciável da Unidade Popular, Léo Péricles. Até a última atualização nesta reportagem, sete candidaturas à Presidência da República haviam sido registradas no TSE. O prazo termina no dia 15 de agosto. Candidatos como o presidente Jair Bolsonaro do PL e Ciro Gomes do PDT já tiveram seus nomes oficializados por seus representativos partidos para a disputa das eleições. Ainda não registraram candidatura no TSE e, portanto, não tiveram o patrimônio divulgado. Começamos por Felipe Dávila, do Partido Novo. O candidato do Partido Novo à Presidência da República, o cientista político e empresário Felipe Dávila informou a Justiça Eleitoral ter R$ 24,6 milhões em bens. O patrimônio inclui sua casa, de R$ 2,3 milhões, em participações e investimentos, nos valores de R$ 7 milhões e R$ 10,3 milhões. Já o candidato da Unidade Popular, o ativista social Léo Pericles declarou R$ 197,31 em um investimento na caderneta de poupança. Já o candidato do Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva Lula, informou ao TSE R$ 7,4 milhões em bens, incluindo um apartamento de R$ 94.005 milhões em previdência privada na modalidade VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Já o nome à candidatura registrada no TSE pelo PROS, o coach de influência digital Pablo Marçal declarou R$ 16,9 milhões em bens. No total, cerca de R$ 13 milhões provém de participações societárias. A candidata do MDB, a senadora Simone Tebeti, informou à Justiça Eleitoral R$ 2,3 milhões em bens. A maior parte do patrimônio provém de imóveis, incluindo cinco apartamentos de R$ 200 mil e dois terrenos de R$ 200 mil. Já a candidata do PCB à presidência, a economista e professora Sofia Mazano, informou à Justiça Eleitoral ter R$ 498 mil em bens. O patrimônio inclui um apartamento de R$ 200 mil e uma casa de R$ 294 mil. Já a última, a candidata do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, a socióloga Vera Lúcia, informou à Justiça Eleitoral ter um único bem registrado em seu nome. Uma conta poupança de R$ 8.805 depositados. E por hoje é isso, ficamos por aqui e para mais notícias sobre a Corrida Eleitoral, acompanhe a Lagoa TV.